Usando aqui minha panela da Apressure da Brinocs. Vou cozinhar aqui. Agora vai acrescentar a água. Vou colocar aqui uma folhinha de louro. Aqui, gente, vocês têm que respeitar, tá? Tanto de água. Então, agora eu vou tampar. Pra vocês verem, ó, a tampa dela é assim, tá? Ela vem com essa borracha. Colocar. Vou colocar você como fã. Ó, ela encaixou. Você só vai fazer isso aqui, ó. Tá? Aí sua panela já está tampada. Agora é só você ligar o fogo. Não deixar fogo muito alto. E agora é só esperar cozinhar. Achei bem interessante. Resolvi mostrar pra vocês, ó. Antes de travar, ela fica assim. Tá vendo? Fechadinho. Aí você vai fechando, travando a tampa. E ela abre. Aí aqui vai sair o vapor quando ela começar a pegar a pressão. Porque pega a pressão primeiro aqui, depois é que ela vai pegar a pressão nesse outro pininho aqui, ó. A primeira vez que eu fui utilizar essa panela, eu fiquei com receio. Porque eu não sei se vocês conseguem ver, mas ela sai um vapor aqui. Depois que ela sai o vapor aqui, ela fica um tempo, né? Com esse vapor saindo daqui. Agora dá pra vocês verem. Depois é que ela vai parar de sair aqui. E ela vai ficar só nesse pino. Nesse pino que a gente já tem o hábito. Já conhece das panelas tradicionais, né? Esse aqui. Ó, gente. Ele já parou. Tá vendo? Tá saindo mais, ó. Aqui ele já não sai mais o ar. E ele já começa a fazer barulho aqui, ó. Aqui ela já pegou pressão. O barulho que ela faz é esse. É um pouco alto mesmo. Daí você sempre lembrar que quando pega pressão, abaixa o fogo, né? Pra cozinhar com fogo baixo. Aqui ela já tá com fogo desligado, ó. Só pra vocês verem como que fica. Eu vou esperar a pressão sair pra poder mostrar pra vocês o feijão, né? Que eu vou temperar ainda. Ó, gente. Pra vocês verem, ó. Já saiu toda a pressão. Vou abrir aqui pra vocês verem. Lembrando, sempre ler o manual de instrução antes de utilizar a panela, gente. É muito importante. Aqui tem muitas informações que vão nos ajudar na hora de usarmos a panela. Então, eu super indico vocês primeiro lerem o manual pra poder vocês usarem a panela com segurança. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui eu já temperei meu feijão. Tá bem temperadinho. Por enquanto, eu não tenho nada de negativo pra falar dessa panela. Ela me atende super bem. E nunca tive problema com ela, tá? Então, eu super indico. Como eu já falei, eu já abusei várias vezes. Cozinha rápido. E maravilhosa. Só tenho elogios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.